Fala aí galera, beleza? Hunter aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e antes de começar o vídeo eu queria estar deixando um recadinho pra vocês, não esqueça de estar deixando seu like se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho para receber todas as notificações do canal e comenta aí no final também o que você achou do vídeo. Então eu vou deixar vocês com o vídeo aí, aproveitem e obrigado pelo apoio de sempre, tamo junto! E o intuito dessa série é trazer sinopses de jogos bem rápidas, com leitura de textos já existente na internet, em formato de áudio, de modo que na hora de iniciar ou obter o jogo tenha um entendimento básico do enredo. Fala aí galera, beleza? Hunter aqui trazendo mais um vídeo comentado pra vocês e no vídeo de hoje eu vim estar trazendo uma sinopse bem rápida aí da DLC do Resident Evil 7, Not a Hero. Então bora lá que eu vou ler um pouquinho aqui pra vocês. O agente da BSAA Chris Redfield junta-se agora à reformada Umbrella Corporation para prender Lucas Baker e descobrir evidências sobre o misterioso grupo que criou Evelyn, chamado The Connections. Depois de resgatar Ethan Withers e mandá-lo embora em um helicóptero, Chris segue para o laboratório de Lucas na mina de sal. Essa foi uma sinopse bem rápida aí, não esqueça de deixar seu like, um abraço e fui!